Olá, olá, boa noite. Espero que me estejam a ver e a ouvir. Podem escrever se me estão a ver ou a ouvir. Estou a ver aqui algum pessoal, só não sei se já começou, sei que há sempre um atrasinho. Muito bem, já vejo aqui uma nota de gente. Olá, Maria Helene. Olá, Nils, Paulo, Nuno, Marcos, Marcos Chato, Marcelo, António Rocha. E há aqui uns, aqui, Edi Nilsson. Desculpa, é lá que os nomes do Brasil é sempre complicado. Ah, ok, já estou a ver que pelo menos aqui eu consigo ver. Ok, fantástico. Muito bem, boa noite pessoal. Da última vez que eu fiz o webinar, já foi cerca de um mês atrás, eu perguntei o que é que o pessoal queria, alguns temas que pudessem ser úteis para vocês, para todos nós. E alguém, várias pessoas pediram sobre técnicas de marketing multinível. Na verdade, há muito tempo, especificamente, eu não dou dicas sobre esse assunto, tá? Que, na verdade, temos que ser um pouco mais agressivos, entre aspas, ou um pouco mais diretos ao assunto, quando queremos fazer isso. Apesar de que podemos aplicar isso exatamente igual para o internet marketing, o internet marketing é muito mais abrangente, mas para vender produtos virtuais, ou qualquer outro produto. Por isso, o que hoje vou partilhar com vocês é algo que eu já faço, a primeira vez que fiz foi há pouco mais de dois anos. Vai fazer três anos agora, em dezembro. O tempo voa, por isso dezembro. Ainda falta um bocado, mas pronto, dois anos e meio. E tenho aplicado isso e funciona muito bem, tá? Funciona muito bem por várias razões, porque depois já tenho muitos contactos no Skype e no Facebook, que é o tema de hoje. E por isso, quando nós fazemos trabalhos massivos, temos resultados massivos, tá? Então, o que eu vou mostrar hoje é exatamente aquilo que se deve fazer. Vou utilizar, vou-vos explicar como é que se faz manualmente e depois vou-vos poder passar algumas ferramentas, que eu penso uma ou duas pessoas que estão aqui na sala, até já conhecem, porque uma pessoa fala tantas vezes e por isso são capazes de já saber aquilo que eu vou partilhar. Mas, se calhar, não tudo. E hoje em dia, para mim, basta cinco minutos de uma pequenita informação, que para mim faz uma grande diferença no negócio. E, por isso, penso que para vocês todos será a mesma coisa. Então, vamos lá para o nosso negócio. Como é que podemos potencializar o nosso negócio com o Skype e o Facebook? Acho que o pessoal não está muito habituado a isso. Se calhar nunca se lembrou, mas, na verdade, o Skype e o Facebook e outras redes sociais, tá? Eu não sou... até podíamos fazer isso, por exemplo, com o LinkedIn. Tenho lá milhares de contactos também, mas não vou lá com tanta regularidade. Mas acho que o LinkedIn, e há pessoal aqui que utiliza muito mais o LinkedIn do que eu, mas qualquer rede social nós poderíamos fazer isso. Agora, nestas duas, eu tenho muito mais... é onde invisto mais o meu tempo, porque é possível fazer números muito grandes, tá? Agora, para você que tem poucos contactos no Skype... Já agora, para eu saber melhor e conhecer melhor a audiência que está aqui, que estão a ver o... que estão aqui hoje... Sei que é sempre pessoal, ainda por cima, agora com a diferença do fuso horário fica mais complicado ver isto em direto, mas para os que estão aqui hoje, gostaria de saber mais ou menos quantos amigos têm no Facebook, tá? E quantos contactos têm no Skype, só para ter uma ideia de quem está aqui na sala. E, enquanto isso, vamos lá ver como é que você pode aumentar grandemente o número de contactos que você tem no Facebook e no Skype, porque, se calhar, nunca fez isto de uma forma proativa. Ou seja, adiciona um amigo aqui, um amigo acolá, quando o rei faz anos ou quando calha, mas não faz isso de uma forma proativa. Ou então, no Skype, muito raramente, só quando precisa de falar com alguém mesmo que conhece é que adiciona as pessoas no Skype. Mas, na verdade, há formas de fazer um trabalho consistente na indústria onde nós estamos, tá? E, mais precisamente, para quem quer um contacto mais pessoal, mais físico, assim, se podemos dizer isso, assim, mais direto com as pessoas. E no Skype dá por fazer muita coisa que vocês nem imaginam. Na verdade, um dos meus maiores líderes da União Soviética veio através do Skype e ele estava ativamente à procura de outras pessoas na indústria do multinível e encontrou-me a mim. Depois acabei, por ser eu, a inscrevê-lo e ficámos amigos desde então. E, por isso, pensem bem no potencial e da forma como é possível conhecer muitas pessoas. E, por acaso, vocês não estão a ver a minha tela agora, mas até era o Max Impopso que estava aqui a tentar ligar. Tenho aqui uma data de mensagens e eu agora não lhe posso responder. Só lhe vou dizer... Vou fazer um webinar e já... E já lhe respondo. Ok? Então, como é que isto funciona? Bom, uma coisa que nós podemos fazer, e antes de eu partilhar a tela, e antes de começarmos aí a ver na massa como fazer as coisas, que é primeiro o que vocês pensem, não quero que fiquem bloqueados a pensar ah, tenho tão poucos contactos, isto não vai dar para mim, tá? Mas você, não se esqueçam que, epá, puxa, tudo na vida e negócios é exatamente a mesma coisa. Não se faz, os negócios não se conseguem num dia. É, nós somos, ou nós temos aquilo que consistentemente fazemos todos os dias e não o que fazemos hoje, mas sim o que fazemos todos os dias. É nas dietas, do desporto, nos negócios, na vida, no amor, etc. E aqui é exatamente a mesma coisa. Por isso, se você quer ter mais contactos no Skype, e se você quer ter mais contactos no Facebook, com o objetivo de depois usar isto que eu vou dar, e muito simples, puxa, invista um bocadinho do tempo por dia a adicionar 10 ou 20 pessoas no Skype, não há limite nesse aspecto no Skype, eles não colocam esses limites, mas no Facebook é preciso ter um pouco mais de cuidado. Mas podem-se focar em adicionar uns quantos amigos todos os dias, tá? E quanto mais amigos vocês tiverem, vão ver que mais pessoas irão querer ser vossos amigos. Principalmente, se estiverem a fazer a publicidade no Facebook, vão ver que ficam com mais exposição e vai haver mais pessoas a pedir para ser vossos amigos, tá? Agora, pensando que se tem muitos amigos no Skype, já, o melhor é, primeiro vou-vos mostrar como é que podem ter mais pessoas a contactar no Skype, e depois vamos ver como é que vamos lidar com esses contactos. Valeu? Deixem-me só ver se responderam aqui. Ok, olha, a Nils, 1800. O Joel, 1200. No Skype, 2. Ok, grande caminho a percorrer, mas vamos ver que é mais fácil. A Nils tem 45 no Skype, o Marcelo, 30 no Skype, no Facebook, 900. Ok, 90 no Skype, o Marcos, 520, pronto. Ali andam tudo. Não sei se vocês sabem, ok, muita gente, olha, o Paulo, 1300 no Skype, não sei se sabem, mas saiu uma estatística há pouco também no Facebook a dizer que a média das pessoas, a nível de amigos, por conta, são 300. Por isso, se estiverem em cima, já estão bem, não é? Já estão acima da média. Ok? Eu, pessoalmente, no Skype, tenho cerca de 5 mil pessoas, mas ainda ontem estive falando com uma pessoa, aqui em Portugal, tinha 6 mil e tal, e há aqui afiliados, aqui no Virtual Marting Pro, que também andam no 6 mil. Eu é que nunca me foquei a adicionar muitos contactos, o que acontece é que há sempre muita gente que me adiciona. Uma forma de vocês terem mais pessoas a adicionar-vos no Skype é na vossa assinatura de email marketing, colocar lá sempre o vosso Skype, tá? Tem a assinatura, por exemplo, como eu coloco, tenho um dia fantástico, Rui Ludvino, Skype, Rui.ludvino, estou a ver? Pronto. E só com isso, quando eu começo a colocar isso regularmente, as pessoas acabam por me adicionar, tá? Às vezes, como estou cheio de trabalho, até tiro e não coloco lá, mas outras vezes não. Tá, então o que eu vou fazer é partilhar aqui a minha tela, não queria por aqui conversas com outras pessoas, mas vou partilhar aqui a minha tela. Ops, está aqui a tela, ok. Partilhar a tela. Oi? Partilhar a tela, muito bem. Ok, então estamos aqui no Skype, tá? Uma coisa importante a terem no Skype é que devem ter o vosso perfil sempre bem configurado. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu analiso e que não têm os sites aqui corretos, etc. Por isso que o meu site é sempre o mesmo e depois vou reencaminhando para os sítios que eu quero. Se vocês quiserem definir o vosso perfil, como deve ser, não se esqueçam que basta aqui ir a Skype, perfil e editar o vosso perfil e depois colocar aqui os dados todos. Ok? Como podem ver, tenho um número de telefone da Malásia e um número de telefone de Portugal. Agora ficou todo mundo com o telefone. E eu tenho, inclusive, crédito no Skype porque sempre tive conta premium. Agora eles até acabaram com isso. Mas pronto. Tá? O meu perfil é sempre público porque eu quero que as pessoas conheçam. Tá? E depois até dá para pôr as coisas todas que a gente quer. Ok? O que é que... Como é que nós podemos fazer? Não se esqueçam que nós podemos procurar por pessoas. Tá? Podemos procurar por pessoas aqui neste localzinho e vamos lá escrever marketing de rede. Tá? Procurar. Olhem só a quantidade de pessoas que aparece aqui de marketing de rede. Já viram bem? E eu nunca adicionei nada disto. Mas é tão simples quanto clicar aqui e adicionar os contactos. e podem pôr... Eu acho que se metermos sempre uma mensagem particular aqui especial pensem num copywriting nem estou a pensar muito bem nisso porque eu normalmente não tenho adicionado ninguém não tenho estado ativo a fazer isto mas podiam... Podemos pôr aqui uma mensagem viu o seu perfil e podemos trocar impressões uma coisa assim. e vi que estamos na mesma indústria. Será bom falar com você e aprendermos juntos. Uma coisa deste género. Que é para... Não. Então só temos que começar a pensar em keywords não é? Marketing multinível rede procurar no Skype eu até a pena é não conseguir adicionar os contactos é não conseguir dar um bocado de trabalho não é? Porque eles fecham sempre a janela mas o que nós podemos fazer é estou aqui escrevendo no Skype ok é escrevermos aqui as frases que a gente quer num bloco de notas e assim por exemplo questões para marketing da rede internet marketing dê-me ideias escreve lá ideias para ver se a gente vai pelo mesmo caminho de internet marketing procurar bom isto vai me dar muita coisa porque como podem ver internet marketing é uma palavra internacional principalmente em inglês isto vai dar muita coisa dos Estados Unidos se eu escrever marketing online também então marketing na internet tá por exemplo e tanta coisa não é muito bom hotmart se eu quiser pessoal ligar do hotmart estão a ver olha tanta coisa hotmart isto é Vietnam olha pimba estão a ver se calhar há pessoal aqui que não é sequer e dá para ver e até podia adicionar este pessoal todo hotmart de vendas lojas hotmart nem sequer é muito bom mas se calhar este pessoal até do suporte do hotmart mas top afiliados estou dizendo top afiliados afiliados ok não aparece nada bom agora é uma questão de começarmos aqui a procurar Herbalife vamos ver olha estes já são meus amigos não é mas se a gente for à procura Herbalife Brasil Herbalife Brasil Rafael Sousa este pessoal até tem aqui umas quantas coisas como se eu pode adicionar Herbalife Portugal não aparece ninguém ligar os telefones contactos tudo agora tenho aqui pessoal a escrever mas pronto para verem o Skype é sempre assim não para RINOD estou vendo parece aqui muita coisa da RINOD está muito para isso agora é uma questão da gente começar aqui à procura o que a gente quer RINOD olha VMP tem muita coisa aqui sem ser o Virtual Marting Pro Virtual Marting Pro por isso uma coisa que eu faria isto até nos meus contactos não aparece mais nada mas uma coisa que eu faria era começar a procurar palavras-chave que lhe permitissem encontrar pessoal para perceber encontrar gente que tivesse ligado ao multinível com nomes de empresas ou principalmente nomes de empresas ok na verdade eu sei que até se calhar até há procuras mais fáceis antigamente estava para procurar profissão etc e aqui hoje em dia não permite ok não permite mas aqui pronto estão a ver que há possibilidade de fazer isso inclusive há possibilidade de ver contactos no Facebook podem procurar e colocar aqui porque é muito melhor é muito mais fácil pelo Skype ok não há mais comentários estava só a ver se havia mais comentários e por isso como podem ver há muitas formas de encontrar gente aqui vou meter Rui depois aparecem os Rui todos que eu estou ligado e posso procurar bem mais tá por aqui abaixo é pá até no Japão há Rui incrível Senhor Senhor ok então depois de vocês e este é um investimento que é preciso fazer pá deixa-me deixa-me dizer que não há hipótese o trabalho de andarmos à procura das coisas essa é que faz a diferença entre cada um de membros tá entre cada um dos das pessoas que têm mais sucesso do que outras ou que elas têm mais contactos e eu estou aqui é grátis mas também olha temos de trabalhar temos de procurar temos de ter ideias para depois conectarmos com essas pessoas tá e depois nós temos os nossos contactos assim agora como é que eu vou contactar este pessoal eu vou vos dizer uma coisa para multinível ok que é um contacto mais pessoal o telefone é muito importante então eu vou vos dar uma forma aqui espetacular de vocês terem os contactos dessa pessoa todos no arquivo ok por isso é muito fácil vem aqui ao Skype contactos desculpem avançadas e assim guardar contactos para um fecheiro tá e depois olha eu até já até já tinha gravado aqui a VMP vou por aqui vou gravar isto aqui a VMP e vou guardar e vou abrir aqui penso que gravei isto nos documentos deixamos só procurar a texto ele deve estar a gravar leva sempre algum tempo a abrir a gravar os contactos porque são muitos pois agora até deve ter bloqueado exato está aqui com o mouse a calcular porque são muitos contactos mas não tem problema eu já tenho aqui outros gravados e eu vou abrir o fecheiro tá ok o que eu tenho aqui podem ver isto é ele grava como um Vcard e eu não arranjei forma automática de abrir com Vcards por isso o que eu faço é assim eu faço abro com clico com o botão do lado direito faço aqui abrir com e vou abrir com 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 o bloco de notas tá e se nós abrimos com o bloco de notas vão ver aqui uma coisa muito estranha certo estão a ver este texto todo este texto é muito estranho e pronto é como é mas também não tem problema nenhum e já vos vou explicar porquê é o par destas coisas são palha não servem nada mas há outras que são fantásticas por isso o que eu faço aqui é que eu organize manualmente todos estes contactos assim puxa ruido tanto é normalmente o que eu faço é que organizo os contactos de outra forma o que eu faço é assim ok então normalmente eu vou por país tá começo pelos de Portugal depois vou por os do Brasil e por isso como é que eu identifico quem é que é de Portugal estão a ver aqui esta linha que diz x skype country 2.s pronto para Portugal é PT para o Brasil é BR então a única coisa que eu preciso de fazer é ir ao procuro localizar aqui em vez de ser o S vou pôr TT e vou fazer localizar o seguinte e pimba já descobri aqui o senhor António que é de Ponta Delegada dos Açores tem aqui o contacto dele tá então o que é que eu faço quando eu descubro estes contactos muito simples eu vou abro uma folha de Excel vou abrir aqui uma folha nova de Excel e oi onde é que está puxa abri e desapareceu onde é que está está aqui ah está aqui pequenina não sei o que é que fiz para aqui tenho que ok então o que eu faço é o seguinte chego aqui e meto uma coluna com o Skype o nome da pessoa o país cidade às vezes cidade até é irrelevante telefone e observações tá e depois chego aqui e faço aqui olha Skype onde é que está o Skype dele é este aqui username estão a ver tiro este username daqui este nome e coloco aqui às vezes copio logo a linha toda ainda estou para dar a mandar o trabalho tenho aqui Portugal já sei cidade é ponta delegada isto é PT se a pessoa tiver telefone também tiro e o nome da pessoa está aqui também ok e colo aqui pronto e agora só preciso aumentar as colunas para isto caber tudo e depois o que eu faço é que apago deste arquivo este contacto que é para eu não precisar andar a procurar agora temos aqui outro este é do BR estou a ver Brasil então pronto eu posso chegar aqui e faço exatamente a mesma coisa tiro este contacto eu posso quando é o live dois pontos até pode ser só aqui esta parte isto quer dizer que veio do MSN quando a Microsoft comprou o Skype ligo as coisas todas mas pronto vou pôr assim live e pronto e agora posso ir buscar as outras coisas todas meto o nome meto o país logo aqui BR a cidade é Fortaleza estão a ver espetacular não é e aqui olhem os telefones aqui ah pois é metade das pessoas tem os contactos aqui no Skype por isso podemos colocá-los aqui ok e pronto o telefone já está tudo e apago este e faço isto um pouco todos os dias está para organizar os meus contactos e para verem que eu não estou a mentir quero vos mostrar aqui um documento que eu tenho na internet que eu tenho isto partilhado e está aqui estão a ver tenho aqui por Portugal todos os meus contactos de Portugal com os telefones se eu já contactei se já convidei para um webinar ou não tá e isto é para quando é por telefone ou contactar diretamente no Skype porque há pessoas até nem quer convidar não coloque aqui mas pronto estão aqui todos os contactos tenho aqui separado por Brasil também os contactos todos do Brasil e vou falando com o pessoal estão a ver e aqui já tenho eu tenho estado a organizar as coisas por isso para ter uma ideia tenho aqui 700 do Brasil pronto e pronto ele vai adicionando mais à medida que vão as coisas e depois tenho aqui outro que é para o estrangeiro que ainda não comecei a fazer tá na verdade nunca comecei a fazer e tenho aqui os contactos do Facebook também já vou falar nisso ok então é assim pessoal por isso vocês já vão poder organizar a vossa informação desta forma como vêem é muito fácil pegar contactos do Skype e também contactos de exportar para o vosso fecheio e ter esses contactos todos aqui tá e depois ir colando mensagens lá pronto esta é um passo que é para o Skype para o Facebook é praticamente a mesma coisa tá está o Facebook vamos lá ao Facebook aí cá está de cá temos os nossos amigos vamos aqui aos nossos amigos todos aqui não aparece para lá olha o meu amigo que fui pai agora está em França espetacular parabéns espera lá é pá desculpa lá tenho que dar os parabéns temos com certeza não sabia que todos estavam no mesmo quadro já está ok e então temos aqui os nossos amigos para irmos nós os nossos amigos como é que a gente vai vai a nossa ficha principal depois temos aqui os amigos esta é a minha conta que já está cheia o problema dos nossos amigos no Facebook é que se nós começamos a copiar estes links todos o que acontece é que quando nós fechamos a janela e abrimos outra vez a janela esta ordem vai estar diferente tá então isto é muito complicado porque há pessoal que fica sem as contas por exemplo olha esta pessoa até vou tirar aqui ou perdeu a conta ou não sequer a usa e então aqui aparecem as pessoas acho eu que é aquelas com que nós trocamos mais mensagens esta senhora foi mãe agora estava ali a pôr a mensagem estão a ver então como tal é impossível que a gente consiga tirar os nossos amigos todos daqui os nossos contactos todos do Facebook daqui mas existe outra forma existe forma espetacular e eu vou vos dar esse link que é este frente do game up tá então a forma como vocês podem tirar todos os contactos é utilizando este link que eu vou pôr aqui vou pôr por baixo o link ir baixar os amigos do Facebook ok e então já usei esta ferramenta bem desde o início e então o que é que tem que vir aqui tem que estar logados no vosso Facebook e fazer load for ends tá e ele vai começar aqui a ir buscar os amigos todos não sei porque é que ele aqui indica só 4.642 contém lá 4.999 se calhar são contas que foram fechadas ou canceladas ou etc mas vamos só esperar um bocadinho que eu quero que vocês vejam isto e esperando 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 está quase ok estão a ver ele colocou tudo aqui do Facebook aqui neste texto meio maluco então o que a gente faz é clica com o botão direito do mouse do rato faz selecionar tudo faz outra vez com o mesmo botão e faz copiar tá e depois de copiar o que eu faço eu vou uma folha de Excel tá pode ser até esta eu vou apagar isto e chego aqui e colo tá não dá não pode ser assim tem que ser outra vez o bloco de notas temos que abrir um bloco de notas tá abrimos o bloco de notas colamos aqui isto tudo estão a ver está assim meio desorganizado não se preocupem metem no bloco de notas fazem guardar como gravam olha Facebook 3 até já estava a fazer isto ah Facebook 3 isto dá um bocado de trabalho mas é é como é é preciso e depois vem aqui o Excel e vem aqui em dados tá vem a dados do texto e procuro aqui estão a ver Facebook 3 vou fazer dois cliques e ele vai importar aparece aqui a coisa toda então isto tem que ser delimitado depois seguinte e agora é vírgula estão a ver tenho que escolher aqui vírgula que são os delimitadores dos campos isto fica tudo certinho e agora clico em concluir ok pois foi ok porque e vai parar aqui não foi mal que eu pago aqui isto devia estar na primeira linha mas pronto ok bom teoricamente isto é muito bonito na teoria isto deveria ter os nomes nesta coluna o nome não sei do que nesta o nome da família aqui etc 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 mas puxa não é bem assim que acontece tá é chato mas não é porque não sei porque isto fica tudo desorganizado nunca consegui ter os meus fecheiros possivelmente deve ser porque as pessoas não preenchem o perfil todo e depois fica fica desorganizado tá mas nós podemos perder um pouco de tempo aqui e ir à procura dos usuários tá por exemplo primeiro nome ok já tenho aqui o primeiro nome da pessoa isto não é o primeiro nome agora vou procurar é o usuário usuário está aqui estão a ver isto é o nome do usuário está mais ou menos dá para ver os nomes do usuário já mais ou menos tenho um pressentimento está aqui quando é uma coisa parece um usuário eu já sei que é o usuário então pronto tenho esta linha neste meu amigo Paulo Sacramento também está aqui PMS Grupo também não preciso depois tenho este aqui este é o usuário dele às vezes tem que andar à procura quais são também não preciso apagar esta linha está a mais não precisa para nada e às vezes há linhas que têm muito lixo por exemplo esta aqui esta aqui não tem código nenhum é só texto olha está aqui por acaso até tem o código dele aqui às vezes eu corto daqui e meto para aqui pronto exatamente e apago assim às vezes não apago a linha apago só os textos e ando aqui à procura olha está aqui mais uma pessoa eu normalmente faço começo a pôr aqui na segunda coluna porque eu não preciso de mais dados nenhum estão a ver só preciso mesmo do nome do usuário eu ando aqui à procura dos nomes dos usuários e meto aqui ou na segunda linha ou meto aqui na segunda coluna por isso estes já estão e às vezes mudo aqui a cor para saber que estes já os tratei este também já está tratado é isto mesmo eu tenho aqui o meu amigo Arant Fortner que isto não é o nome dele do Facebook tenho que procurar o usuário dele está aqui estão a ver normalmente até está nesta coluna há muita coisa aqui nesta coluna mas muitas vezes não está também por isso tenho que movê-los e pronto este é o trabalho que nós estamos a estar aqui a fazer um a um à procura dos nomes do usuário por exemplo este nem tem às vezes eu nem encontro pessoal não encontro os nomes dos usuários deles está numa linha abaixo eu quero perder só aqui um bocadinho de tempo para vocês verem por isso isto não tem nada se for para aqui também não tem nada por isso estas linhas aqui não servem para nada esta, esta e esta vamos lá ver aqui se tem aqui algum porque só que é mesmo o nome dos usuários do Facebook isto é um bocado de trabalho e por isso eu defino o meu trabalho eu defino uns quantos por dia eu comecei já a fazer isto agora há pouco tempo novamente para atualizar as coisas cá está mais um do Facebook está aqui e mas mas depois compensa porque depois eu vou vos dar aqui uns truques espetaculares que eu utilizo e pronto este também Andrush que que é um dos líderes do do Empower Network está aqui é o nome do usuário dele é este temos de estar aqui com um bocado de paciência pronto eu já tenho um bocado de experiência nisto eu vejo logo onde é que estão os nomes dos usuários ok mas quando não temos experiência temos que ganhá-la fazendo então o meu trabalho é este é ir fazendo isto e depois eu organizo-os por país por cidade vou por aqui abaixo e isto é muito trabalho para ter as coisas todas feitas é muito trabalho há contactos que não me interessam contactar ok então depois como é que eu vejo quais são os contactos que me interessam ou não eu copio este o Facebook eu tenho um por aqui Facebook porque o resto não me interessa e chego aqui e às vezes até apago aqui para não me fazer confusão vou aqui copio isto vou aqui ao Facebook vou fechar esta janela como é que está o Facebook vou ao Facebook e na parte do facebook.com barra nome do usuário e pimba vou para a conta dessa pessoa estão a ver pimba fiquei na conta dela e vejo logo se é aquilo que me interessa ou não tá ok e por isso nós sabemos que esta parte com o Facebook por trás ponto com barra vamos parar a nome da pessoa basta chegar aqui substituir e pimba vamos parar olá estão a ver é lindo não é ok então o que é que eu faço depois depois eu contacto as pessoas por exemplo deixa-me cá ver alguém buscar o meu irmão Luís Luiz deve ter trocado alguma mensagem não eu não sei mas ok vamos fazer de outra forma faz de conta se eu quero mandar uma mensagem para aqui para esta primeira pessoa tá eu copio o nome do usuário venho aqui ponho messages ok messages barra nome do usuário e adivinha o que vai acontecer ele vai abrir a janela diretamente no local onde eu posso escrever uma mensagem para ela vão ver e pronto eu posso escrever logo a mensagem se eu já tiver a mensagem previamente escrita ao Louros só preciso de copiá-la colá-la aqui e pimba e mandar a mensagem para ela que é espetacular não é e agora isto bloqueou eu não sei porquê pronto só preciso chegar aqui colar a mensagem e já está não sei se o que o Firefox bloqueou e por isso dá para contactar muitas pessoas assim mas eu sei para quem já é mais entendido do Facebook vocês vão dizer ah se eu colar a mesma mensagem uma data de vezes o Facebook bloqueia certo é verdade mas se vocês olha está aqui esta mensagem estão descendo olha estão a ver a minha primeira mensagem normalmente para o pessoal é isto olá Adriano vou copiar até a mensagem vou pô-la aqui no bloco de notas para vocês verem esta é a mensagem que eu costumo enviar para o primeiro contacto só para ver se a pessoa responde olá Adriano estou a organizar os meus contactos no Facebook porque tenho demasiado e tenho que apagar alguns se estes não estiverem ativos vi que estamos ligados aqui no Facebook mas não estou a ver quem é de onde nos conhecemos esta é a minha técnica para o multinível para fazer o primeiro contacto e ver se as pessoas respondem e por isso o que eu faço é que eu vou por estes contactos por aqui abaixo daqueles que eu estou organizado e vou por lá e eu sei se eu mudar o nome da pessoa e for personalizar esta mensagem deixa de ser igual e então eu posso colar as vezes que eu quiser no Facebook sem ter quaisquer problema estou a perceber eu chego aqui call 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 e vai por aqui a fora posso fazer 50 é pá eu em 15 minutos uma pessoa contacta montes de gente tá montes de gente aqui olha por exemplo vi que pediu amizade nós conhecemos isto é quando as pessoas me pedem amizade eu quero saber quem elas são e pronto olha isto é do Virtual Marting Pro estão a ver e uma pessoa basta pular aqui dizer Felipe e pronto e pular vá aqui a mensagem e siga para a frente estão a ver e contactas o pessoal todo porque é sempre uma mensagem diferente e manualmente tá por isso quantos mais contactos vocês tiverem no Facebook mais pessoas vocês conseguem contactar espero que esteja a fazer sentido para vocês deixa eu ver se está aqui alguma pergunta não há pergunta nenhuma e por isso neste momento meus amigos para vocês verem é isso que eu faço por isso tenho aqui a parte do Facebook que agora não tenho estado a fazer não tive tempo por causa do lançamento do pack list mas é isto que eu faço chego por aqui e estes só estão escolhidos de Portugal ainda vou pondo por aqui abaixo e pronto e vou contactando o pessoal tá e isto dá para a internet marketing dá para o marketing de rede dá para aquilo que vocês quiserem agora eu acho que isto e bom isto vale muito dinheiro pessoal estou-vos a dizer porque foi para mim estes contactos é como se fossem mercado quente e convertem muito melhor principalmente temos os telefones do Skype essa coisa toda agora estava aqui a ver o que é que eu queria mais mostrar para vocês ah ok existe uma forma e eu não vou dizer se é muito bom ou se é muito má porque sinceramente ainda não comprei o produto era para ter comprado este fim de semana mas não tive tempo nenhum deles mas existe uma forma de contactar automaticamente as pessoas no Skype e no Facebook ok não vou-vos poder passar essa experiência ainda porque ainda não usei o programa mas sei que daqui na sala penso que o Carlos Teixeira pelo menos já utilizou que é este este programa que eu até vos posso passar o link deixa eu lá passar o link que está aqui do procurar é o link correto esperem lá oi só que é a procura do link copiar vou pôr aqui o link por baixo aqui automatizador do Skype para colocar mensagens no Skype é este aqui tá que é este aqui tá dá para isto dá para adicionar olha eles até dão aqui um exemplo estão aqui a ver Colibri procurar e ele encontra aqui o pessoal todo da Colibri ou da Herbalife ou de empresas renda extra estão a ver tem muita muita coisa ele adiciona montanhas e montanhas no Skype eu vou vos dizer custa 99 reais tá que em em euros é 99 dividido por 3.5 são 28 euros e dá para ir contactar logo mandar mensagens para o pessoal todo que fica na vossa conta por isso não há desculpas para não terem milhares com este com este produto aqui vocês conseguem fazer isso eu descobri isto a partir de uma pessoa que me estava sempre a mandar mensagens e perguntei e ele disse-me que era este que era este produto por isso irei comprar mal tenho a tempo para começar a usar vai ser este fim de semana vou começar a fazer isto agora depois de acabar aqui o stress todo com o pack list vou começar a fazer isto para o facebook existe exatamente um outro programa que se chama optimizer tá e vou aqui para a página principal oi agora até fica baralhado porque não não deveria ser este optimizer pronto.com.br isto foi aqui uma tentativa de compra e agora não me que é o postador automático do facebook eu não sei se vocês vão conseguir através do link ir lá parar ah vão lá parar o meu é que está aqui com este cookie ainda não percebi mas as razões eu abri aqui no chrome e dá por isso para automatizador do facebook tá este não só dá para contactar todos os vossos amigos mas contacta os grupos você pode ir a um grupo do facebook e contactar pessoa a pessoa nesses grupos e programar tipo assim contactar uma pessoa por minuto só que é para não não dar as coisas dá para gerir múltiplos perfis contactar o pessoal todo nos grupos muita coisa este é um pouco mais caro porque é uma subscrição paga-se 30 dias ou 60 dias ou 90 dias e pronto e depois contacta-se o pessoal todo automaticamente não sei se conheciam mas é isto agora a parte técnica está feita quero-vos dar a parte estratégica porque agora vou-vos dizer exatamente a mesma coisa que eu vos tenho dito quem me acompanha há muito tempo como é que isso se faz que é quando tiver este programa eu não vou chegar a todos os meus contactos do skype e dizer olha tenho aqui uma ótima oportunidade olha estou a lançar o pack list olha estou a lançar o novo curso que é o afiliado imparável por exemplo vai ser lançado dentro em branco nem pensar não é isso que vou fazer primeiro vou fazer um acompanhamento ou seja a minha técnica vai ser vai ser dizer assim dica do dia dois pontos depois mete ali uma linha ou duas só de introdução o link para o meu blog está com a dica do dia e vou fazer isso para o meu skype e para o facebook puxa não é tão bom não estou a tentar vender nada estou só a dar a dica do dia e é isso e com isso eu faço exatamente o mesmo trabalho e vocês podem fazer que se faz com o auto responder só que estou a levar as pessoas para o meu blog ou para uma página qualquer outra página que eu queira pode ser uma página de captura a partir do momento em que eu mando duas ou três mensagens é isso que eu irei fazer e pronto capturo os contactos dos livros faço o acompanhamento por e-mail perdão e se tiver o telefone na página de captura já posso telefonar à pessoa e ter um contacto mais direto estão a ver agora uma coisa com o facebook com o facebook porque aquele programa dá para contactar todas as pessoas dos grupos eu não sei se é boa ideia e vou-vos dizer porque não fiz a experiência nem vou fazer não vou usar a minha conta pessoal tá o que eu vou fazer eu vou usar uma conta secundária do facebook para contactar o pessoal e porquê porque o facebook é muito esperto muito inteligente e eles controlam se vocês começarem a pôr muitas mensagens o pessoal começa a carregar no spam e a vossa conta pode ser eliminada será bloqueada primeiro acho eu e depois poderá ser eliminada não vale a pena arriscar porque basta nós fazermos o que? criarmos uma conta temporária e contactarmos aquelas pessoas todas nos grupos estão a ver e aí sim vocês protegem-se de perderem a vossa conta principal é isso que eu vou fazer não vou a minha conta pessoal vou fazer tudo manual vou ser muito pessoal vou participar nas conversas etc na outra conta o que eu vou fazer é contactar todas as pessoas do facebook e pronto e olha logo se vê o que é que acontece desta forma meus amigos desta forma vai ser espetacular vocês podem ter centenas e centenas de pessoas a registarem-se nas vossas páginas e criarem novos parceiros de negócio para terem uma ideia ainda ontem por causa do skype entrei em contato aqui com uma pessoa que tem setecentas pessoas diretas no hot conference setecentas já imaginaram se vocês trouxessem alguém para o VMP quando lançarmos a plataforma do webinários que tivesse só cem pessoas no hot conference e que eles iriam indicar que agora temos uma plataforma melhor que é isso que tenho estado a falar com essa pessoa e que ele está super interessado agora quando lançarmos já viram bem cem pessoas mesmo que fosse só ganhar dez dólares vocês ganhavam mil dólares por mês com aquela plataforma estão a entender por isso o contacto pessoal dizer umas palavrinhas no skype escrever um pouco com as pessoas contactá-las fazer um acompanhamento dar a dica do dia faz tudo porque as pessoas compram de quem gostam conhecem confiam tá o que é que vocês acharam do treino de hoje escrevam lá aí em baixo que eu gostaria de saber porque eu acho que isto é espetacular puxa ou fazem eu vou dizer uma coisa as ferramentas automáticas que eu estive a explicar hoje depois eu irei-vos dar os meus números tá mais tarde quando já tiver passado um mês ou dois que eu preciso fazer os testes mas manualmente eu tenho feito isso manualmente os meus resultados são brutais tá brutais porque vou contactando contactando faço o acompanhamento falo com as pessoas gasto umas horas a falar com as pessoas mas funciona muito bem se calhar muitas delas com aqui hoje foi por causa disso foi por causa de falar com elas dar uma palavra etc olha Fábio Vasconcelos Fábio Pierre tantas vezes que a gente falou no Skype antes de nós fazermos negócios juntos as relações humanas são super importantes e as pessoas compram quem gostam conhecem confiam e por isso estes ambientes são fantásticos se nós primeiro dermos valor e depois atrairmos para vender qualquer coisa tá é sempre assim e por isso é que eu não quero primeiro é como aquilo que eu já falei no outro dia puxa é como ir a uma discoteca ver uma garota bonita e ter com ela diretamente e dizer queres vir para a cama comigo pô hello não é assim que se faz negócio faz negócio e chega lá ao pé dela olá boa noite tudo bem como é que te chamas tarará 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 seja a conversa que hoje em dia se faz porque eu já já perdi aqui o embalo nessas coisas mas aqui é exatamente a mesma coisa primeiro fazemos um namoro damos dicas perguntamos quem é a pessoa é etc e depois faz a proposta que nós bem entendemos tá gostaram desta técnica muito bem fantástico e por isso gostaria muito que vocês triplicassem os contactos que vocês têm no facebook e no skype seja com estas ferramentas automatizadas ou seja à mão ok fazendo à unha pá porque dá para fazer tá ok Anilson fantástico pois é fantástico pessoal meu quem está em multinível por exemplo puxa dá para encontrar montanhas de gente desta forma montanhas eu conheço pessoal que construiu negócios milionários só a fazer isto tá e eu há uns anos atrás acho que há 3 anos atrás eu lancei um curso que é a arte do patrocínio que ainda não pusemos aqui no virtual marketing pro que eu explico algumas destas técnicas esta é um pouco mais atual mas explico estas técnicas é por isso que quando eu digo quando as pessoas em multinível me dizem puxa não conheço ninguém ah não conheço ninguém arranja-se pessoal com que se conhecer porque estas técnicas dá para fazer com qualquer pessoa e para aqui e para o internet marketing tá e para o internet marketing funciona porque negócios são negócios vendas são vendas é vender um sistema vender uma ferramenta vender um curso vender um produto multinível vender a oportunidade de negócio é uma venda e tudo está relacionado com relações humanas e tentar resolver o problema daquela pessoa tá porque por exemplo ainda na semana passada antes do lançamento do pack list estive a falar com uma pessoa que estava na Alemanha no caso um brasileiro que está na Alemanha e ele estava super entusiasmado estava muito interessado numa oportunidade que eu lhe apresentei e depois ele perguntou mas pá estive a ver os e-mails você vai lançar o que é que vai lançar vou lançar isto aquilo e aquilo outro vou fazer um lançamento no webinar você tem que lá estar e ele foi e pima e agora acho que vai comprar o SVA também e porquê? porque deu-lhe umas palavrinhas porque se fosse só para mandar o e-mail não era aquele empurrão está a ver e eu sei que muitas vezes puxa eu já vendi milhares no Skype pessoas me perguntam então como é que eu ganho dinheiro na internet por exemplo como é que eu monto um negócio e eu dizia assim ok quer mesmo saber está aqui o link que veja este vídeo e depois eles lhe perguntavam mas afinal quanto é que custa? já viu o vídeo? ainda não vi até ao fim então veja ok já vi então quer se inscrever mas vou aprender mesmo não só vai aprender como vai ter apoio por isso inscreva-se pumba a pessoa inscreve-se olha o Marcos está aqui a perguntar quantos pedidos de amizade podemos fazer por dia sem que o Facebook nos bloqueie é uma boa pergunta eles têm variado muito ao longo do tempo mas é pá máximo 10 por dia mas se calhar 5 a 10 está dependente se as pessoas aceitam o teu pedido ou não ok se as pessoas foram aceitando não tem problema mas se não aceitaram se não aceitarem ficares com muitos pedidos pendentes podes ter problemas ok esse é esse é o outro problema por isso não aconselho que peçam muitos todos os dias mas o que eu vejo é que isto é a longo prazo puxa é a longo prazo então por que pensar isto a curto prazo se vocês conseguissem um novo amigo por dia num ano tinham 365 pessoas estão a ver eu tenho a certeza que tem aqui quem tem menos de 400 pessoas aqui como amigos do Facebook de certeza que está há mais de um ano com o Facebook se calhar a tentar fazer negócios online não a fazê-los então por que não tem a mais agora não há desculpas porque vocês sabem o que é que têm que fazer uma técnica para as pessoas aceitarem melhor o seu pedido de amizade é darem sempre uma mensagem quando se pede amizade a alguém ok já respondo a ti Marcos quando se dá amizade a alguém pede amizade a alguém de que ele tem um espaço para colocar uma mensagem que expõe uma mensagem que a pessoa vai gostar e vai querer ser seu amigo estão a ver essa é uma coisa fundamental agora o Marcos está aqui a perguntar e tem como ver isso os pendentes os pedidos pendentes tem o que vocês podem fazer quando me pedem um pedido guardam o link daquela pessoa e metem de lado no dia seguinte vão ver se a pessoa já aceitou ou não se a pessoa aceitou você escreve uma mensagem obrigado por ter pedido por ter aceito o pedido de amizade começam logo a criar uma relação depois podem perguntar ah estou a ver que nós estamos na mesma indústria o que é que você faz internet marketing faz marketing de rede o que é que faz ou faz ambos eu faço essas perguntas diretamente às vezes dizem que não fazem nada disso e não querem saber de negócios e eu tiro logo como amigos porque eu faço Facebook ou é mesmo pessoal conhecido amigos meus familiares ou então é para negócio depois para ver se estão pendentes ou não como vocês chegam com os links das amizades que pedem vocês vão lá se não der para pedir amizade é porque o pedido ainda não foi aceito estão a ver fica lá pendente ok? há mais perguntas? aqui mandaram os SMS já mais perguntas pessoal Marcel a dizer isto abre outras perspetivas para a forma como farei o negócio a partir de agora fantástico pois é Marcel fantástico não sei como é que nunca me lembrei de fazer um treino destes anos mas vou vou me lembrar de mais técnicas que eu utilizo porque às vezes esqueço tá? às vezes sinceramente esqueço-me completamente eu já utilizo estas técnicas parecidas as plataformas mudam não se esqueçam que existe o LinkedIn também o LinkedIn por exemplo não tem limites pedir amizades conversas publicidade é muito mais aberto do que isso por isso se quiserem utilizem o LinkedIn eu não sei exportar contactos o LinkedIn mas se calhar procurarem no YouTube se calhar até um vídeo a dizer isso eu recebo centenas de mensagens do LinkedIn nunca lá vou não tenho tempo mas essa é outra forma de ter contactos de pessoas de negócios que normalmente o LinkedIn é uma plataforma só de negócios e basicamente é isso depois já utilizo estas técnicas desde o MSN pessoal por isso desde 2000 olha eu lembro-me quando entrei para a Herbalive em 2002 eu recortei pessoal em Singapura tá? eu estava a começar estava no meu segundo mês de negócio com o MSN a andar à procura de pessoas por lá fazia publicidade para uma página de captura as pessoas adicionavam e me mandavam um e-mail a pedir para me adicionar ao MSN não sei se vocês se recordam depois o MSN só dava para mil ou mil e quinhentas só dava para mil ou mil e quinhentas pessoas tive que abrir outra conta e também estourei com essa conta e depois encontrei o Skype que não tem limite e por isso é que deixei o MSN e passei para o Skype com boa razão porque o MSN foi comprado ou a Microsoft comprou o Skype e unificou tudo porque realmente o Skype é muito mais flexível é muito melhor é muito mais fácil ok? então basicamente é isso pessoal gostaria que me dessem mais ideias do que é que precisam a nível de treinos porque puxa 12 anos quase 13 anos de experiência nesta indústria sem uma coisa ou duas principalmente de multinível e de internet marketing também mas há muitas áreas diferentes e por isso puxa deem-me ideias mandem-me e-mails um monte de gente está aqui que eu conheço pessoalmente a maior parte das pessoas mandem-me ideias que eu dou treinos sobre isso tudo e depois irei partilhar com vocês a minha experiência aqui com estes automatizadores porque estou bastante curioso para ver os resultados como eu vou pôr tracking nas páginas de captura e tudo quero ver o que é que vai dar ok? por isso meus amigos beijinhos boa noite vejo que não há mais perguntas desde há 3 minutos para cá 4 minutos e e é isso aqui já é meia-noite obrigado mais uma vez por estarem aqui no web para terminar tenho a certeza que foi muito útil principalmente se aplicarem não se esqueçam não é o que fazem hoje é o que fazem todos os dias é que dá os resultados tá? seja nos negócios na vida no amor no amor no peso na academia é como for ok? por isso força todos os dias um bocadinho e é assim que se enche o papo grão a grão enche a galinha o papo boa noite tenha uma noite fantástica tchau 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 Obrigado.